Música E fala galera, beleza aqui, fala É o Pedro, tudo pra vocês mais um vídeo Para o canal do Aventureiro, dessa vez galera Traz no menos um vídeo de Minecraft pra vocês E galera, a menininha que apareceu É menina, você quer aparecer no vídeo também? Oi, oi, oi menina Que apareceu no vídeo Você gosta de se aparecer, você é doido assim mesmo né Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês Um Party Games Pra quem não sabe o que é isso São vários minigames em um só Que é no server do Hypixel Antes que vocês me perguntem, IP tá aí na descrição E a versão que eu estou jogando também tá E... Cadê a menina que tá aparecendo no meu vídeo? A menina tá aparecendo no meu vídeo, eu sei lá Oi menina, oi menina, oi menina Oi, oi menina Ai, eu tô apaixonado por ela Que isso? Aqui é uma corrida normal, ó, quem ganhar ganhou Negócio Ah não O que é isso? Ah, corrida de cavalo Esse aqui é doido Esse aqui é doido Ah, aqui ó Tem que sempre pular antes Eu lembro quando eu jogava aqui com meus amigos Eu sempre conseguia ganhar Porque o jeito é você pular antes Aqui ó, você não pode empacar nesse negócio Ó, empacou já, perdeu já Ó, isso Tem que passar retinho, nem eu fiz Vamos lá, vamos lá Ai, não Não, empaquei Não, empaquei Não Oh my god Oh my god Vai my god Acabateu ali Acabateu Bora, bora, bora O que que vem? O que que vem? O que que vem? Vamos lá, vamos lá É, o cara Cadê o primeiro? Acho que já acabou? Não, ainda não Ainda não Tem a segunda volta Vai A gente aqui já carrega aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera A gente tem que ser um cavaleiro aqui, ó Vamos lá, aí Aí, vamos pular esse Isso, certinho Perfeito, perfeito Eita Eita Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pulando de novo Aqui, ó Ali é tipo É Um lugarzinho pra você ir mais rápido Só que se errar você vai demorar mais E é difícil acertar aquele negócio Então eu não Eu não gosto de arriscar Se eu sei que tem chance de errar, né Então é melhor nem arriscar Nem arriscar, nem arriscar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, galera Eu tô perdendo Não pode perder, não A menina A menina do Tá apaixonada por mim ali Tá na minha frente O cara bateu ali Empacou Ó, agora deu Agora pulei certo Isso Aqui tem que pular alto Isso Boa Aqui alto também Ó, vamos tentar acertar ali Acertamos, acertamos, acertamos Ó, viu Você acaba passando mais rápido Né Só que Nem sei se realmente passa rápido Ah, perdemos Perdemos Não ganhamos Não ganhamos Ah, feio Ah, feio O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, galera Isso aqui a gente tem que matar o porco do lado É matar o porco do lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Matar o porco Todo mundo Vou matar o porco É tipo um PVP Só que em cima de porcos Vem aqui 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 Tchau Homem 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 Não, essa aqui é a menina A menina que está dando em cima de mim ali Oh my god Oh my god menina 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 Galera Ah Não, perdi Que raiva galera Nossa Vamos ver Vamos ver Cadê uma? Homem Aparece? Apareza? Apareza? Ai Caramba logo Tem três hein Só tem três Agora é PVP Agora é PVP Vai lá Vamos lá Vai lá Vai lá Ih, mataram um Só seis dois X1 Bora, bora Vai É UFC Vai UFC dos porcos UFC dos porcos Ih Ó, o cara ganhou Tá soltando Dima Feito besta aqui Guarda pra vocês esses Dima besta Ah galera Esse daqui É bom jogar no F5 Eu tenho que passar Comendo As coisas Aquela vaquinha Vem vaquinha Ó, viu Pra onde a vaca passa Ela come Então eu tenho que sair Comendo tudo Tudo esses matos aqui Aqui ó Quanto mais matos você pegar Melhor E fazer isso com F5 É muito melhor galera Por causa que assim Você vê Aonde que tem os matinhos É muito melhor Pra fazer esse negócio Daqui é É bom É bom É bom É bom Vamos lá Aqui ó Aqui no meio Tem uma concentração grande Aqui Aqui Vamos lá Aqui Vamos dar voltinha Aqui você tem que evitar Ficar um tempo É Ficar sem comer por um tempo Aqui as matinhas Se você ficou um tempo Sem comer Tipo eu agora Você provavelmente Você vai perder Ai Não Tô quase ganhando Tô quase ganhando Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Aliás Tem bastante aqui Ai galera Ai A gente tem que passar Meu Deus Tem que passar Meu Deus Ai meu Deus Ai 5 segundos Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Ali nos cantos Ai Fiquei em quanto Acho nenhum Ô galera Que vacilo 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 Hum Esse aqui é outro que é bom Esse aqui a gente tem que pegar uma galinha E passar com uma galinha ali no meio Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Minha galinha é meio besta Tem que tomar cuidado com essas coisas Epa Ó Você pega esse push aqui Conforme você vai aumentando E se você errar Você perde ele Então os caras que estão acertando Tá lá na frente Ó Você errei o negócio Vamos lá Vamos lá galinha Vamos galinha Ó Você tem que acertar bem no meio Senão Não vai Não Aqui não deu Aqui deu Aqui não deu Aí galera Vai passar pra mim Vai 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 Ó O cara já vai ganhar lá Tá lá na frente Aqui ó Ah Errei esse Vamos lá Vamos lá Acertar esse aqui Ai quase que Ai quase que eu acertei Acertei Quase E errei tudo Essas últimas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai galinha Acelera galinha Vai galinha Ai Acabou 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 O cara chegou O cara chegou Não deu pra gente Esse aqui é o que Esse aqui é o que Ah esse aqui eu tenho que Ver o que eu tenho que Craftar aqui ó Eu tenho que quebrar O que eu tenho que fazer Aqui e craftar E dar pro bob Vamos lá bob O que eu tenho que fazer Um capacite Ai meu deus Agora Ai jesus É um negócio A gente pega aqui a madeira Oxi Ah aqui ó Só É só bater Só dar um tapa Não sabia disso não Já vamos deixar esquentando aqui Todo mundo se não me engano Tem que fazer a mesma coisa Tá lá Eu tenho que fazer um capacete Gabazete 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 O que que é isso Deu certo Deu certo O que que eu tenho que fazer agora De dima De dima Acho dima Cadê dima Aqui ó Aqui 2, 3 4, 5, 6, 7 Aqui Acho que já dá Aqui Tinha ó Peguei Outro capacite Toma bob De bob Eu tô usando véi Eu não dei pro bob Eu não tô dando véi Aqui vai Mais 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 dima Mais dima Mais dima Aqui ó Pega aqui 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 Vão lá Dima 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 Acho que dá Acho que dá Acho que dá Acho que dá Deu Toma bob Toma bob Toma bob Pronto Deu bob Não vai Você é inteligente Bob Você é bom Essa é bom Vão lá Cortador O que que eu preciso O que que eu preciso 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 de iron Vamos ver iron Já deixa aqui esquentando Pega aqui E preciso de cascalho Cadê cascalho 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 Cadê cascalho Nessa peste Véi Não tem cascalho Ah não dá Véi Não tem cascalho Nessa porra Ah não Véi Tesouro não faz um cascalho Não Nossa Eu sou burro Ó galera Isso aqui é tipo uma corrida De baixo pra cima Eu tenho que ir quebrando Com as coisas que tiver Tem que ser Tem que ser Tem que ter Reflexo Vão lá Vão lá Aqui Ai 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 Quase que deu Amegode 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 Tem que quebrar com o certo Senão não vai Tem um cara que tá ali embaixo de mim Já que você não vai deba de mim não Amegode Galera Isso aqui É engraçado Isso aqui Que você precisa Prestar muita atenção Que você tá quebrando Daí você acaba Se bugando aqui Galera É meio hard Esse negócio aqui É negócio De deixar eu ser nervoso demais Ah Que que é isso Peguei em primeiro Que que é isso aqui Isso aqui eu não sei o que que é não Que isso aqui É Ah isso aqui eu tenho que matar todo mundo Ah É aquela É É É tipo uma arma só Pra mim dá double jump E eu só tenho que clicar duas vezes Sai besta Matei Oh Com um coração Um core Ai morri Quem tá atirando em mim Toma Oh morri Nossa Nasci no meio da AIDS aqui Nossa Sai Vai porco Vai porco Porco Vai porco Vai porco Vai porco Vai porco Nossa senhora Fiquei preto Acertei Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Tô em segundo, hein? Tô em segundo Homem Ai, morri Ai, 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 ai Eu não acerto esse homem Acertei o homem Não, eu me acertei Acertei o homem Homem, 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 homem Ai, my god Mano, eu destruí esses porcos aqui Explosivos da peste Eita, pô, batei, 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 não, quase que eu acertei Pô, toma Tome, 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 tome Tome porco, tome porco Nossa senhora Nossa senhora Pio Poxa, poxa Casadei Tome porco, tome porco Morri Pio Ai, que tarefa Treta Nossa senhora Eu tô em, ai, tô em Ai, tem um cara que tá muito na frente Ai Fiquei em terceiro Terceiro, tá bom, tá bom, tá bom Isso aqui é as bolas de canhão, galera Aqui, aquele negócio lá vai soltar as bolas de canhão Eu tenho que desviar, quer ver, ó Vai lá, vai lá Vai Ó, soltou ali, ó A gente vem pra cá Viu? O negócio tem que ser na picurosidade aqui Aí pode meter, mete, tira em mim Pode vir, vem na minha frente Vem aqui, vem aqui, vem aqui Só, vai Vamos Ó, ele começa a soltar mais rápido Você tá vendo que já tá vindo uma metralhadora aqui de canhão Aqui, ó Ah, ah Ah Ó, não, isso Não solta nem Oh, God Sudeu, 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 sudeu Nossa senhora Que Matrix morri Tem três ali, ah, não consegui nem pegar terceiro lugar Ai, o cara ali bugou o negócio Ah, não Eu fiquei em o quê? Que esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Ah, galera, esse aqui é quem fica mais tempo aqui Então aqui vai ter um PVP muito louco aqui Que você tem que bater em todo mundo Se eu não me engano, você ganha um pauzinho pra bater em tudo Ó, você ganhou um peixe Aqui, ó Sai daqui O negócio é você bater no shift Ó O bom é que às vezes a pessoa bate em você E... E a outra pessoa também Então, tipo, duas pessoas batendo em você Faz você ficar dentro do negócio Ó, tipo, ele e o cara ia cair Eu dei uma ajudinha Ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda É assim É, ó Eu tô fazendo uma coisa errada Tô batendo pulando Bater pulando é, tipo, pedir pra morrer Tô ficando escondidinho Pronto, tô ficando escondidinho Eita, toma Sai, desgraça Nossa, galera, que raiva Os caras jogam muito longe Desgraça Nossa senhora, eu até abri o inventário Não, 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 não Que eu quero ficar em primeira nessa peste Primeira nessa peste Ai, ai, ai Ai Nossa senhora Quase que Quase ganhei, quase ganhei Ah, isso daqui até que é daorinha Você tem que acertar os bichinhos ali Que tá passando, tá vendo? Tem uns que passam na velocidade Com a pirota ali Nossa, eu sou muito ruim Sou ruim Sou nada Mentira Sou nada Quase que acertei Ai, meu Deus Acertei Ai, quase que acertei Ai, bem que Bem que vida Dêem O que Acertei Ah Ah, galera Acerta lá no fundo Ai, ai, ai Esse cara é foda aqui, mano Eu sou muito ruim nesse negócio Ah, morri Perdi, quer dizer Vamos lá Acabou Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar o like favorito Pra ajudar na divulgação Galera É aqui do lado Tá aparecendo o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat E também tá aparecendo o vídeo anterior Galera Me siga Em todas as minhas redes sociais Porque assim Eu consigo conversar com todos vocês E é muito legal A gente aumenta a nossa interação aqui Galera Aqui do lado Tá aparecendo o vídeo anterior Caso você não tenha assistido Foi do retorno Vocês estão gostando muito dessa série E eu também E mais pra frente Eu vou até dar spoiler Porque eu adoro dar spoiler pra vocês Mais pra frente Vai ter outra série aí, galera E vai ser foda Eu vou gravar um vídeo Explicando certinho Das séries que vão vir Mas Mais pra frente, né Então é isso, galera Aí embaixo Tem o aplicativo do canal Baixem aí E instalem no seu No seu No seu No seu Bagulho aí No Google Chrome Ou no Mozilla Não sei como vocês usam Que assim Vocês nunca vão perder Nenhum vídeo Galera Obrigado por tudo Não esquece de deixar o like favorito Pra ajudar na divulgação Passe para todos Seus amigos E é isso, galera Até o próximo vídeo E A aventura nunca acaba Falou Uuuu 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 Obrigado.